...melhoram juntos, o estado todo cresce, governo do estado de Mato Grosso do Sul. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. ETC Agora. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizada. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O Loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS-CAP e cedendo o direito de resgate? Compra o MS-CAP e que uma hora a sorte chega. Pode comprar, não tem erro. Vou continuar comprando e vou ganhar mais uma vez. Eles já ganharam. Você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Superdiro, 20 prêmios de mil reais cada. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda CG em cada. No quarto sorteio, uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Fiat Toro zero quilômetro. MS-CAP, ajude e concorra. Música Acorda, chuchu. Salve, salve RCNers. Está no ar o seu programete esportivo de Três Lagoas. Bola de RCN Esportes. Ai, 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 ai. Está difícil, hein, diretor? Está difícil demais. Estou bem triste. Está bem triste, porque o Botafogo conseguiu sair da zona de rebaixamento. É. Sabe quem ele venceu? São Paulo. Roda. O Botafogo deixou a zona do rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro, após derrotar o São Paulo por 1 a 0 na tarde desta quinta-feira no Engenhão. O único gol da partida saiu aos 16 minutos da etapa final, quando o Kaique dominou a bola que sobrou na entrada da área, driblou um adversário e bateu colocado para superar o goleiro Jandrei. Com este resultado, a equipe general severiano subiu para a 13ª posição da classificação, com 15 pontos. Já o Tricolor sai do G4 e cai para a 5ª posição, com 18 pontos. O Alvinegro chegou aos 15 pontos e deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão. O clube ocupa a 13ª colocação. Difícil, hein? Esse São Paulo está difícil demais, porque, rapaz, não tem nem o que falar. Está rindo, né? Pode sorrir. Pode rir na cara do besta. E o... Mas para um grande ninguém, só empata ou perde. E o técnico Rogério Senna, em três dias, né, para avaliar a escala das principais peças. É, meu amigo, porque agora vem a pedreira. Na segunda-feira, o São Paulo vai encarar o líder Palmeiras. Fala aí, Rogério. Não fosse nenhuma indicação minha, nenhum jogador que está sendo procurado no momento, mesmo porque a janela de transferência está fechada. Então, assim, todo e qualquer nome que venha a ser especulado, são boatos. Não tem nenhuma... E ao menos da minha parte, não tem nenhuma indicação nesse momento. E não é que o São Paulo cai de produção. O São Paulo jogou bem contra o Curitiba, fora de casa. Foi um jogo fora de casa. Jogou bem contra o Corinthians, fora de casa. Fez bons jogos. Hoje, aqui. O gramado atrapalhou o jogo como um todo. Eu acho que virou mais uma competição mesmo, uma briga, uma luta dentro de campo, para ver quem conseguia ficar com a bola. Eu acho que foi um jogo bem parelho, bem equilibrado. Relativamente ruim foi o jogo, porque acho que não tinha, para nenhuma das duas equipes, oferecer condições. O Botafogo, hoje, numa formação diferente, com três zagueiros, apostou muito. O time muito forte fisicamente. E quando teve a sua oportunidade, fez gol, nós criamos pouco, mas também não deixamos de lutar, não baixamos a cabeça em momento nenhum. Só não tivemos as oportunidades claras de gol, não tivemos as grandes chances de gol. Foi um jogo muito truncado, muito parelho e muito físico. Alguns jogadores um pouquinho, tecnicamente, um pouquinho abaixo hoje, no dia de hoje. Mas, competimos. Eu acho que tem muitos times parecidos, muitos times parelhos dentro do campeonato. É engraçado que, em outros times, o técnico já tinha caído fora. No São Paulo, Rogério está lá. Ah, Israel, mas você não gosta do Rogério. Como atleta, foi excepcional, mas como técnico, deixa a desejar. E é, pode rir mesmo, porque segunda-feira tem São Paulo e Palmeiras, meu amigo. São Paulo e Palmeiras. E por falar em Palmeiras, atropelou o Atlético Goianiense. O Palmeiras deu mais uma prova de que é um dos principais candidatos a ficar com o título do campeonato brasileiro ao derrotar o Atlético Goianiense por 4 a 2. Após esse triunfo, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira chegou aos 25 pontos, 3 de vantagem sobre o vice-líder Corinthians. Para o Dragão, a derrota representou ficar na zona do rebaixamento, na 17ª posição, com 13 pontos. O primeiro tempo da partida disputada no Allianz Parque foi muito animado, com 5 gols marcados. O Atlético Goianiense chegou a abrir o placar aos 28 minutos, graças a um gol contra o zagueiro Luan. Os gols do Palmeiras foram marcados por Zé Rafael. Gomes também marcou duas vezes e escarpa. O Dragão ainda descontou com o churim, mas a vitória final foi mesmo da equipe de Abel Ferreira. Meu amigo, você que gosta de futebol, você que gosta de esporte, não tem discussão. Abel Ferreira é o melhor treinador da atualidade. Não tem, cara. Eu sou São Paulino, torço para o São Paulo, mas tem que tirar o chapéu do Abel Ferreira, porque o cara realmente é monstro. Montou o time, está com o time na mão e vem ganhando tudo. E ele voltou a ser perguntado se ele queria ou se ele pode treinar a seleção brasileira. Já pensou? Eu já vos disse que eu ando no futebol há muitos anos e o futebol é igual em todo lado, só muda o número. Aqui, só que aqui são 200 milhões, se você vai a Portugal são 10 milhões. Porque a essência é igual. E quando eu faço críticas, não são críticas, são opiniões. E o Paulo é a minha opinião só. Não sei se está certo ou está errado, é só a minha opinião. E como te disse, isto é fruto do tempo, do nosso trabalho, é fruto da qualidade dos nossos jogadores, é fruto de uma estrutura sólida que sabe aquilo que quer e que faz. Mas hoje, e quero referir isso, porque o futebol não é matemática e nós vamos perder. Quero que as pessoas fiquem em casa todas tranquilas, porque vamos perder. Isto não há equipa que ganhe sempre. E acho que hoje o momento do jogo foi quando sofremos o gol. O momento do jogo, para mim, foi quando sofremos o gol. E até isto estávamos a deixar o jogo rolar, estávamos a dar muito espaço ao nosso adversário para jogar, que é uma equipa, o Atlético Goianiense é uma equipa que joga bem, tem jogadores de experiência que joga muito bem, mas é uma equipa que se abre toda, não é? E para mim, por isso é que eu quando olho e gosto de ver futebol, eu gosto de ver uma equipa que saiba atacar e que saiba defender, não é? Mas, portanto, acho que nós no primeiro tempo, até aos 29 minutos, até sofrermos o golo, demos muito tempo, espaço ao adversário que joga bem. Acho que depois de sofrermos o golo, e um detalhe, e eu já pedi isso aos nossos torcedores, à família palmeirense, eu queria agradecer, porque depois de sofrermos o golo, isso é uma palavra-chave nos nossos ouvidos, quando começaram a gritar o Palmeiras é o time da virada e o Palmeiras é o time do amor, isso ajuda-nos e de que maneira, quero agradecer. Eu acho que é a primeira vez que faço isto, eu gostava de partilhar esta vitória, de dedicar esta vitória de forma especial aos nossos torcedores, acho que é a primeira vez que faço isto, eu estou em Portugal, desculpem, desde que estou no Brasil, eu sinto-me tão bem, tão bem aqui, que é como se estivesse em casa. É, meu amigo, esse português aí realmente é o cara, realmente montou o Palmeiras e o Palmeiras vem aí despontando, ganhando títulos, ganhando campeonatos, só falta aquele que eles falam que tem, mas não tem. 1951, não é nada. A FIFA, é a FIFA reconheceu, diretor? Não. Não? A FIFA não reconheceu? Então não tem, queridão. Então você não tem. E por falar, hein, queridão, Bruno Castro, vulgo Danoninho, vem cá, vem, vem. Coloca aqui a cabecinha. Ô Danoninho, chupa. Gold State Warriors é o campeão novamente da Liga Mais Cara do Basquetebol do Mundo. NBA. E o Danoninho está... O que você está falando, diretor? Ô... Hã? Meu Deus do céu, eu não acredito que esse diretor vai me deixar eu aqui no vácuo, rapaz. Ô Danoninho, explica pra nós aí, aí, do Celtics. É, rapaz, o povo aqui em Três Lagoas gosta do NBA, discute e tal. E o Danoninho deve estar com a cara inchada desse tamanho, porque passou a semana inteira aí, falando, 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 falando. Mas ontem aqui na quadra, quem deu foi o Golden State. Posso chamar, diretor? Então, roda. A dinastia do Golden State Warriors é uma história com percalços, mas sem um ponto final no horizonte. O time revolucionário, que mudou a forma como o basquete é jogado na última década, é novamente campeão da NBA. Após a vitória por 103 a 90 sobre o Boston Celtics, fora de casa, e os 4 a 2 nas finais da maior liga do mundo. Stephen Curry, o melhor arremessador de todos os tempos, terminou com 34 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. O que inclui seis cestas de três, e levou o prêmio de atleta das finais pela primeira vez na carreira. O Golden State Warriors chega ao quarto título em seis finais nos últimos oito anos. São sete troféus no total, o que faz a franquia se isolar como a terceira mais vitoriosa da NBA. Ai, 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 eu queria, rapaz, eu queria dar o cem reais só pra ver a foto do Danoninha aí, diretor. Você conhece o Danoninha também, diretor? Queria ver a cara dele, só que queria falar. Fala, fala, filho, fala. Pode falar. Chora, desabafa. Já era. Não tenho tempo para mais nada, um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente tá de volta com o TVC Agora, a RCN Esportes vem aí, pulseira de prata, e na sequência, a casa é sua. Tchau. A gente nasceu para construir sofá em box. Esse é meu sofá, Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. TVC Agora.